Estamos online já no YouTube. Vou fechar os microfones aqui, tá, galera? Bom, tá online? Posso dar a fazer a abertura aqui, então? Pode sim, Adiel. Maravilhas. Vamos fazer a abertura, então, da Roda de Prosa, Produzindo Música e Cultura nas Ausências, compondo aí a programação do Encontro de Culturas Tradicionais. Vamos trazer uma galera de peso hoje para falar como é que... Primeiro, saber como é que eles estão, né? E a oportunidade de rever os amigos e saber também como está sendo esse processo todo no que diz respeito às suas criações, às suas produções e como é que a gente vai passando por esse momento pandêmico e, a partir dessas crises, também vão surgindo. Não tem como não surgir, porque a arte nos dá essa potência de surgirem coisas maravilhosas e preciosas nesses momentos críticos, né? Então, sem falar muito, a gente já tangendo aqui para começar a chamar... Primeiro, eu queria dar uma boa tarde aos convidados e as pessoas que estão na sala todas aí. Quem puder responder, responde. Vai ser uma boa tarde, medonha, agora. Se o pessoal começar a abrir o microfone. Mas é o seguinte, eu vou convidar aqui, então... Bom, primeiro, falar das pessoas que vão estar conversando com a gente aqui agora nessa roda, né? André Magalhães, Gabriel Levi, Maciel Salu, Magda Put, Renata Matar, Renata Amaral e Ruth Pajeu. E eu vou convidar agora o nosso primeiro convidado para conversar com a gente nessa roda, que é André Magalhães. Ele é músico, baterista, produtor musical e cultural e engenheiro de áudio especializado em gravações externas e acústicas e pesquisador de cultura tradicional. Foi proprietário do estúdio Zabumba, em São Paulo, por 15 anos, onde participou de centenas de produções musicais que incluem a música indígena, cantos de trabalho, culturas tradicionais, projetos de formações de jovens, música instrumental, MPB, orquestras eruditas, entre outros. Além disso, é nosso amigo, nosso irmão, e é maravilhoso. André Magalhães, meu irmão, como é que você se encontra nesse momento, André Magalhães? Pois é. Quando eu fiquei sabendo da pandemia, eu estava justamente em uma viagem, estava inclusive em Recife, viu, Marcel? E Adiel. Estava em Recife, ali que eu ia fazer um projeto ali com os Funiô, junto com o seu Matheus Aleluia. E a gente estava na meia viagem, foi a primeira situação, onde ali começou a aparecer os primeiros casos, e, a partir desse momento, voltei para São Paulo, cancelou tudo as viagens que eu tinha, eu tinha mais duas viagens conjugadas, e cancelou tudo. Foi uma situação bem difícil, assim, porque praticamente, apesar dessa situação calamitosa que a gente vive no Brasil, não em relação à pandemia, mas em relação à cultura, que é uma coisa realmente absurda que a gente está vivendo, eu estava com um ano, com muitas viagens, com muitas produções, e tudo caiu, né? Viagens internacionais, tinha uma viagem para a China, viagem para os Estados Unidos, Europa, enfim, tudo caiu, tudo, 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 todas as produções, todas as viagens, e aí deu aquele... Por um lado, deu um susto muito grande, né? Porque você fala, bom, e agora, né? O que a gente vai fazer? E aí, o que me veio, né, é, como você falou, em relação à nossa alma, né? Que a gente tem essa questão da produção muito forte, né? A gente é artista, a gente tem essa questão da alma artista de produzir coisas, de produzir música, de produzir... Então, eu me deparei com muitas coisas antigas, antigas coisas que estavam paradas, para mim, né? Assim, de projetos até projetos antigos, e fui trabalhar com os meus acervos, fui trabalhar com a parte de discos que eu estava fazendo, porque eu tenho um estúdio em casa, e isso, para mim, foi uma situação que me ajudou muito, né? Essa situação de estar em casa e de ter uma ilha de produção em casa, né? E fui cuidar das minhas coisas também. Recentemente, lancei um disco, fui organizar minhas coisas, né? Isso, agora, isso até vai até um certo ponto, né? Porque a gente tem que passar um mês, inicialmente a gente pensava ali em um mês, dois meses, três meses, né? A gente falava, puxa, três meses é muito, né? Imagine, daqui três meses, né? Aí, a gente estava em março, e eu tinha uma viagem, por exemplo, uma viagem para os Estados Unidos em outubro, né? E que era uma viagem grande, um projeto grande, trabalho bacana. E aí eu falei, não, mas aquela viagem não vai cair, né? Tal, não sei o que. Não, simplesmente caiu tudo, tudo. Aí foi caindo uma atrás da outra, uma atrás da outra, outra atrás da outra. E a gente viu que, realmente, essa coisa não ia ser tão rápida assim. E a gente sabe que, aqui no Brasil, ainda tem gente estar vivendo essa situação, né? Que tende a ser mais demorado ainda, em função dessa situação. Então, mas, por incrível que pareça, eu não parei de produzir nenhum segundo nesse tempo, né? Em função desses projetos que, de uma certa forma, a gente sempre está no nosso sangue em produzir, né? Mas, de uma certa forma, os recursos caíram absurdamente, né? Então, quer dizer, a gente vai se sustentando com algumas coisas e novas coisas, de novas formas, de novos jeitos, vão aparecendo também. No meu caso, começou a aparecer muito essa situação dessas lives, de fazer músicas juntos, de duas pessoas gravarem, ou então até grupos, né? Que fazem em casa e mandam para mim, para eu trabalhar a mixagem, né? Enfim, eu acho que, acho que, de uma certa forma, todo mundo, mas, de uma certa forma, o que me salvou nesse período foi essa situação de ter um estúdio em casa, né? E poder produzir, né? E praticamente em casa o tempo todo. E, por incrível que pareça, mesmo lavando até os pacotes de linhaça que eu recebi, que eu comprava, não sei o quê, poucas saídas até o supermercado, eu peguei a Covid, né? Peguei a Covid, fiquei... Eu praticamente não tive grandes problemas, eu tive muita tosse, coriza, teve um dia que eu fiquei absolutamente cansado, dormi até uma da tarde, coisa que eu não faço, quem me conhece sabe que eu não faço nunca. E esse, né? Então, mas basicamente, a minha esposa passou por uma situação bem mais complicada, ficou mais... A gente pegou junto, ela ficou mais de 10 dias, né? Mas a gente está bem agora, mas é uma situação que a gente se depara, né? De uma certa forma, agora dá uma certa tranquilidade, porque a gente, assim, a gente não é certeza ainda, mas a gente não transmite e também não pega, mas de qualquer forma somos um veículo. Então, quer dizer, eu posso trazer, pegar esse vírus e levar de um lugar para o outro, né? Então, né? E agora, ainda, eu acho que ainda tem uma incógnita, que a gente não sabe ainda coisas que vão acontecer e como que vão se voltar, como que, né? Como que o show, né? Eu sonho em show, eu tenho saudade de aeroporto, de avião, né? Enfim. E a gente tem que seguir, né? E algumas brechas, a gente vai achando nesse caminho. Isso. Irmão, eu acredito que, para a gente que faz arte, eu acho que tem vários, eu já passei por vários momentos, o momento da angústia, o momento da superprodução, da superatividade, aí depois dava uma tristeza muito grande e todo esse processo que você foi roteirizando aí, da gente pensar que era pouco, depois é mais tempo, não, mas vai ter, aí não teve o São João, aí já disseram, não vai ter o Carnaval, você imagina o que é, Recife e Olinda sem Carnaval, e o que foi para a gente não ter o São João. Mas eu acredito que também a arte também vem nos dando força, porque essa questão da criatividade e do afago que a arte traz para a gente, eu acredito que isso também ajuda, isso também é saúde para a gente. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais com o André, mas agora eu vou convidar ele, que ele disse também que vai poder, pode me colocar junto com o André aí que a gente fala, é o seguinte, ele é acordeonista, arranjador, compositor, educador e produtor musical, Gabriel Levi, tem atuado em shows e CDs ao lado de artistas dos mais diferentes estilos, como Palavra Cantada, Fortuna, Selmar, Antônio Nóbrega, Ivaldo Bertazzo, Quinteto Violado, Roberto Corrêa, Jacques Morena Embal, Luiz Tati, José Miguel Wisnik, Arthur Netrosz, que eu não vou saber dizer o nome desse rapaz, Naozete, Toninho Carrasqueira, Valé da Cidade de São Paulo, Tinham Carvalho e Grupo Cupuaçu, Thelma Chan, Toninho Ferraguti e Bebe Crame, Bebe Crame, não sei, também não vou saber dizer o nome desse rapaz ou dessa moça, tem sido convidado para integrar orquestras que acompanham artistas internacionais em tour pelo Brasil, como os três tenores Pavarotti, Domingo e Carreiras, enfim, mais uma turma de coisas, esse aí é Gabriel Levi, o homem é a tampa do Quimboque mesmo, é o cão do segundo livro, Gabriel Levi, meu irmão, diga como é que você está para a gente e me diga como é que está passando por esse processo todo. Oi, boa tarde a todo mundo, obrigado por ter convidado a gente para essa conversa aqui, qualquer encontro atualmente já é um alento, né? Bom, eu estava, na verdade, quando começou o Covid, eu estava no Oriente, né? Eu estava no Japão, eu tive uma turnêzinha de um mês no Japão e tirei uns dias de férias no Vietnã. E aí começou aquela loucura, já estava aquele buchicho lá, inclusive eu até abri aqui uma foto que eu tirei do Zoom para mostrar para vocês, deixa eu mostrar aqui, posso compartilhar screen? Eu acho que sim. Pode sim. compartilhar aqui. Cadê a foto? Espera aí. Facebook. Estão vendo a minha tela? Estou vendo. Olha o teatro no Japão como estava. Dá para ver? Dá para ver, sim. Todo mundo mascado. Você vê que o povo estava já encanadíssimo antes de começar todo esse bafafá, né? A princípio estava o boato e tal. Que período foi esse, velho? Que mês foi isso aí? Isso foi em janeiro. Em janeiro. Ah, Zé Maria, a gente estava... Já estava rolando uma preocupação forte, né? Uma preocupação forte de... Deixa eu acabar de compartilhar. Os japoneses já têm um cuidado, assim, Já é comum, até o uso de máscara mesmo, qualquer pessoa que está um pouquinho gripada e não sei o que. Não é estranho se ver no Japão o uso de máscara, né? Não é uma coisa que a gente estranhe. Mas nessa quantidade, aí, quer dizer, eles reagiram muito rápido, né? Para se proteger com o negócio. Assim que começaram os boatos, eles já começaram essa coisa. E eu também a mesma coisa com o André. Eu tinha agora... Era para ter acabado agora em junho, julho, a gente tinha uma turnê de um mês na França com o Kerla Veo, que é um grupo que a gente tem instrumental aqui, misturando o músico da França com os brasileiros. Depois eu estava... Tinha sido convidado para dirigir um festival na Croácia, que ia ser final de julho. E aí, tudo isso lá, por fevereiro, março, já começou a cair, já foram cancelando, os festivais todos da Europa cancelados. E aí, é isso aí. A gente ficou aqui meio desesperado. Por sorte, também, aquela é como o André, acabou pintando, toda hora aparece alguma coisa, alguém produzindo alguma coisa, parecia muito arranjo para eu fazer, que são coisas que a gente faz em casa, algumas gravações também fazendo colaborativamente. Então, sei lá, o Carlos Carter me chamou para fazer um arranjo e produzir uma faixa. Agora até chamou mais uma. o Sesc Ipiranga, junto com o Museu de Ipiranga, está fazendo uma música do Chico Buarque para lançar no 7 de setembro, que é o Para Todos. Aí pintou uma produção grande, com 50 artistas participando. Então, graças a Deus, está pintando essas coisas. Mas a primeira sensação foi de desespero. E aí, aos poucos, as coisas vão se movendo. É como se fosse uma criptomúsica que estivesse acontecendo. as coisas se movendo por baixo da terra, como aquelas fontes de água subterrânea que vão acontecendo. Quer dizer, a gente não está encontrando as pessoas, mas as coisas estão se mexendo. Essa é a minha sensação atualmente, é isso, de que as pessoas estão aprendendo a fazer escondido, como se fosse assim. O que proibiram a gente fazer fora, a gente continua fazendo, só que dentro. É assim que estou vendo o quadro. agora, isso, os que estão tendo sorte, porque eu sei de muita gente que está ferradíssima vendendo coisa, vendendo instrumento, pedindo dinheiro emprestado. Quer dizer, para mim, por sorte, estou tendo essa oportunidade. Agradeço a Deus por estar tendo essa chance. Mas eu sei que muita gente não está, e não está fácil para muita gente. a gente ajuda quem pode e vamos que vamos. Isso, meu irmão. Eu estava vendo você falar que em janeiro, o pessoal já estava com esse cuidado todo, em janeiro, pergunta a Maciel o que o pessoal em Recife estava fazendo. Estava curtindo as prévias de carnaval, ensaiando os maracatú, fazendo sambada e esperando. Cheio de gente na rua. O carnaval, em fevereiro, a massa toda na rua. reflete muito a maneira com que a gente não está preparado para isso. O Japão já tem uma disciplina, uma coisa que já é deles mesmo e já tem essa preocupação histórica. A gente... Eu vi até um negócio na internet, achei engraçado, o pessoal dizendo assim, todo mundo falando com medo do Covid, mas chega no carnaval, bebe cerveja da boca dos outros, beija a boca de 20 pessoas e ninguém está ligando para nada. Então, você vê o quanto é diferente. A gente está aprendendo talvez da maneira mais difícil e no tocante a essa coisa de cultura, a quem produz, aos espaços. A gente já está passando por uma fase terrível de falta de incentivo e não é só a falta de incentivo. É a perseguição escancarada e a tentativa de silenciar, de escurraçar a qualquer sentimento artístico, qualquer forma de arte do nosso dia a dia. Aí vem uma situação dessa, a gente fica, como diz a história, de calça e saia curta. Bom, eu vou convidar então Renata a matar para a gente fazer, para a gente continuar aqui. Daqui a pouco a gente vai voltar e conversar sobre algumas coisas. Quero muito saber sobre as ferramentas que cada um vem desenvolvendo e vem se apropriando também, vem dominando para a gente poder sair disso. e uma coisa que eu acho muito interessante é que logo no começo e ainda tem gente que reclama, sabe? O cabra está reclamando porque está dentro de casa, sabendo que tem gente que está na situação, como o Levi acabou de falar aí, tomando nó de cana na boca de jumento para poder sobreviver e o cabra está em casa e achando ruim, mas tem o direito de estar em casa, que isso ainda é uma coisa que a gente tem que agradecer, que a gente pode estar em casa e a gente está conseguindo fazer o que a gente ama e o que a gente faz melhor em casa. Eu fico pensando que isso trata também de pessoas que não construíram um lar, pessoas que construíram realmente uma prisão, porque eu adoro estar em casa, eu adoro estar com meus livros, eu adoro pegar um instrumento e fazer alguma coisa, eu adoro essa rotina de casa. A gente viaja porque também adora viajar e adora levar essa arte para as outras pessoas, mas estar em casa nunca foi para mim uma prisão, muito longe disso. Estou feliz por poder estar em casa e por saber que muitos amigos podem estar em casa e triste por quem não pode estar em casa porque precisa sair, senão não entra em casa a bolacha dos meninos. Então, vou convidar ela aqui, Renata Matar, cantora e pesquisadora dos cantos de trabalho em comunidades rurais do Brasil, foi integrante das Orquídeas do Brasil, banda de Itamar Assunção, São Paulo, foi fundadora e integrante do grupo Comadre Florzinha em Recife, integrante e fundadora da companhia Cabelo de Maria, que vem gravando CDs e registrando diversas manifestações populares pelo país. Tem difundido a tradição dos cantos de trabalho através de oficinas para educadores e shows, muitas vezes com a participação dos trabalhadores rurais. Renata, como é que você está, minha santa? Olá, tudo bem? Boa tarde a todos. Primeiro, eu queria agradecer estou muito feliz, muito honrada de estar participando aqui desse encontro, dentro desse vigésimo encontro das culturas tradicionais, que eu sou muito fã e tive a felicidade de ir o ano passado para ir com os cantadores lá de Serra Preta. É um encontro, eu acho o encontro mais maravilhoso que tem no Brasil. Então, estou muito feliz de estar no encontro e de estar nesse encontro com grandes parceiros, amigos, pessoas que eu admiro muito, e que fazem muitas coisas pela cultura desse país. Eu queria dar um abraço em cada um, pena que não dá, isso que é coisa que entristece, mas eu mando o meu abração para cada um. E eu estou bem, é o que você falou, estar em casa, para mim, não é nenhum problema, a gente dentro de casa descobre que a gente tem um mundo, um universo, e como o André falou, a gente vai revisitando, que eu venho gravando já mais ou menos desde 97, 98, eu venho gravando diversas comunidades rurais, onde tem os cantos de trabalho presentes ou só na memória, até o André viajou para quase todas comigo, é o grande parceiro de gravação. E esse material que a gente tem vai ficando, vai ficando em MD, em CD, e tudo meio perdido, eu não consigo ter tempo para organizar isso, porque a nossa vida aqui, aqui em casa, a gente vive exclusivamente de música, eu, meu companheiro, o Gustavo Finkler, a gente é músico, e vive fazendo show, tocando em festa, tocando em casamento, em tudo, para poder sobreviver. Então, é difícil a gente conseguir parar para organizar essas gravações e revisitar mesmo, saber o que a gente fez até agora, o que a gente não fez, eu não tinha esse tempo. Então, tem sido, nesse sentido, tem sido incrível, que eu estou conseguindo organizar, colocar no papel e vendo que tem bastante coisa, que dá para fazer muita coisa com isso, enfim, isso é uma das partes vantajosas, que eu acho que tem dentro disso tudo, lógico que eu digo assim, a gente está bem dentro do nosso núcleo aqui, familiar, mas olhando para fora, lendo notícias, eu choro um pouco todo dia, é muito duro o que a gente está vivendo, sem dúvida, não só no sentido da pandemia, mas nosso país, assim, sucateado, então a gente já vem de uma realidade, assim, né, a cultura está sendo completamente devastada, então a gente já vem de um momento muito difícil, assim, e, então é isso, são duas realidades paralelas, assim, mas a gente consegue preservar essa felicidade aqui e, lógico que, num primeiro momento, assim como o Gabriel falou, o André falou, eu não tinha esses shows todos, festivais e tal, mas eu tinha algumas coisas aqui em São Paulo e deu aquela paralisada, a gente ficou que nem um lagarto, assim, sem saber o que que eu vou fazer, como é que eu vou pagar meu aluguel, a escola do meu filho, o que que eu, enfim, aquele desespero, aos poucos, assim, a família foi ajudando no primeiro mês, segundo mês, aí terceiro mês, falo, bom, a gente tem que inventar e, por sorte, a gente tem a criatividade, eu acho que no meio de todo mundo a gente tem um privilégio, né, de trabalhar com a criatividade e a gente começa a inventar realmente coisas e eu, eu tinha o projeto que mais me entristeceu de ter paralisado foi um projeto que eu tinha em São Paulo com a dona Rosália, que é uma cantadora lá de Arapiraca, da Vila Fernandes, das Mulheres do Fumo e que eu faço vários trabalhos com ela, todos os anos ela vem para São Paulo e a gente dá muita oficina, faz shows e tal e ela estava vindo, assim, na semana seguinte, paralisou e ela ia vir na semana seguinte e eu tive que cancelar a passagem dela e tal, mas aí você começa a pensar em você, nos seus trabalhos e nos trabalhos das pessoas que estão envolvidas com você, né, então eu pensei o seguinte, vamos fazer uma oficina, vou tentar, eu não sabia nada desse mundo aqui, não sabia mexer no Zoom nem nada, mas aí a gente vai aprendendo, fazendo uma aula, uma coisa, e aí eu lancei a ideia de uma oficina online de canto de trabalho e coloquei a dona Rosália nessa, para dar oficina junto comigo e isso acabou dando super certo, é o que está segurando a onda aqui em todos os sentidos, né, eu consegui colocar a dona Rosália no Zoom, ali o sobrinho dela, eu liguei e falei, baixa o Zoom, pelo amor de Deus, vamos fazer um teste, ela sentou na frente do computador e começou a cantar como se tivesse sempre morado aqui dentro, assim, para ela não teve diferença nenhuma e aí ela tem feito essas oficinas comigo, então estou com várias turmas de oficina e é aí que está, né, como o André falou, a gente acaba descobrindo caminhos que a gente nunca ia descobrir antes, assim, eu comecei a ter alunos, assim, do Brasil todo, uma coisa que eu não posso ter quando eu estou dando uma oficina aqui, né, no Sesc, sei lá onde, e de outros países também, que eu nem imaginava que as pessoas, sei lá, no México, tem um menino na Itália, tem outro na África do Sul, eu nem imaginava que eles pudessem conhecer o trabalho da gente, então você acaba também tendo essa referência, eu não tinha ideia, né, mas a música chega em todos os cantos, né, então eu estou com vários grupos, com pessoas de diversos lugares e isso está abrindo, assim, para muito aprendizado, eu estou fazendo muitas trocas, de repertório, muito conhecimento girando, e tendo a Dona Rosália em quase todos os encontros, né, então eu estou podendo também, de alguma maneira, ela está, né, sendo remunerada por isso, de alguma maneira, está ajudando lá, um pouco, né, na comunidade dela, e a gente está sobrevivendo com isso, e fazendo alguns shows também, algumas lives, então a gente está indo, a coisa está fluindo, eu não estou nem vendo o tempo passar, passar, mas assim, lógico que todo dia tem aquele momento que você cai na real e fala, mas aonde que, né, até onde a gente consegue ir com isso, quando que a gente vai poder fazer show de novo, e o pior de tudo, né, o problema que as pessoas todas, que estão em volta, né, que nem o Adiel estava falando, e que estão na rua, que não tem um lar, e as pessoas próximas da gente, que moram sozinhas, quer dizer, tem milhares de preocupações, né, e é isso, então a gente não sabe até onde vai, né, eu vejo que muita gente, eu também estou tendo a sorte, como o Gabriel disse, de estar conseguindo esse fluxo, de conseguir trabalhar, e colocar pessoas no trabalho e tal, mas muita gente não tem, eu acho que a gente está sem recurso, né, até agora, que a gente não entrou, não conseguiu nenhum edital, nenhum recurso, então tem muita gente que está sem poder fazer nenhum trabalho, né, e aí, o que a gente faz por essas pessoas, né, se a gente tem que fazer por nós mesmo, então é isso, estou aí nessas questões todas, mas estou num, culturalmente, estou num momento legal. Eu acho que é isso, né, a gente também, não tem como a gente falar sobre esse assunto, ou iniciar essa conversa, sempre na fala de todo mundo, a gente consegue perceber o pesar que é, que eu acho que para todo mundo é justamente isso, a gente não está perto de quem a gente gosta, eu estou sentindo falta até de quem eu não gosto, não tenho ideia, mas assim, a gente não pode estar perto, não pode abraçar, chega alguém de longe, a gente dá com a mão assim, já dá com a mão fechada, com medo de pegar alguma coisa, eu tenho um tio já, já de certa idade, ele disse, meu filho, eu não estou saindo de casa não, ele não faz nem chamada de vídeo, com medo de pegar, ele disse que velho, da idade dele, pega só de olhar, mas eu queria dar uma, fazer uma, chegar no entendimento assim, eu ouvindo aqui vocês falando, é sempre, a gente parte também no final da fala, sempre tem um espírito de esperança muito grande, porque eu acho que é isso, é isso que a arte devolve para a gente, a gente, o nosso trabalho é um trabalho de saúde também, não é só de cultura, é um trabalho de saúde, é um trabalho de educação, e a gente leva alegria para muitas pessoas, tem pessoas que às vezes, a gente não sabe mais, estar na plateia ali com uma doença, que a gente desconhece, angustiadíssimo, ou com alguém em casa muito doente, e naquele momento ali, naquele breve momento, em uma hora, uma hora de espetáculo, a gente consegue trazer saúde e alegria para aquelas pessoas, e eu acho que a gente tem que estar bem, porque isso continua sendo o nosso papel também, levar alegria para as pessoas, se fortalecer, claro, porque a gente só pode dar aquilo que a gente tem, mas eu acho que isso mantém a gente também, essa importância do trabalho que o artista tem, eu acho que isso também nos cobra, olha, está beleza, está todo mundo sofrendo, vocês estão sentindo também na pele, mas o mundo continua precisando de arte, e nesse momento o trabalho da gente é mais importante ainda. Eu queria mandar um abraço para Felipe Matarazzo, que está acompanhando pelo YouTube, Darley Gonçalves, Angela Maria Pimenta, Lúcia Produções, Gilberto Bala, Thelma César Cavalcanti, está acompanhando a gente aí, Thelma César, um cheiro para você, essa guerreira, essa representante do Coca-Lagoano, também parceira aí, de Renata Matar também, na Comada e Florizinha. Bom, eu queria convidar agora também, outra mulher também, para falar sobre um aspecto, saber como é que ela está e tudo mais, mas falar sobre um aspecto muito importante, que é o aspecto da produção, das leis de incentivo, e como é que está acontecendo todo esse processo, alguns editais abertos, os editais meio relâmpagos, o Estado às vezes demora a se manifestar, mas tem lugar que já está bem adiantado, e eu queria convidar para conversar com a gente aqui agora, gestora de projetos na área de cultura e de economia criativa, Ruti Pajeu, trabalha no campo de produção cultural desde 2008, jornalista por formação, pós-graduado em produção cultural, tem atuação nacional e internacional, dentre eles, na Olimpíada do Rio de Janeiro, 2016, no Europalia Brasil, em 2011, na Europa, e no terceiro Festival Mundial de Artes Negras Senegal, 2010. O segundo encontro sul-americano de las culturas populares, na Venezuela, além de turnês nacionais e internacionais, com o cantor e rabequeiro, Marcel Salou, a banda orquestra Santa Massa, os projetos Adita Curva e Duelo da Rabeca com o Violino, os maracatus piaba de ouro e águia formosa. Em 2010, fundou a Grão Comunicação e Cultura, empreendimento criativo especializado em gestão de projetos na área de cultura, assessoria, consultoria para projetos culturais e produção artística. Antes do Agrão, passou pela redação da Globo Nordeste e atuou na assessoria de comunicação da representação regional nordeste do agora extinto Ministério da Cultura. Olha para aí. Vamos lembrar sempre do que aconteceu com a cultura e de como estão querendo tratar a cultura e os artistas nesse país. Ruti Pajeú, diga de lá! Agora desempeste o microfone. Abrindo aqui meu áudio, estava esquecido que ele estava fechado, Cabralvão. Tudo bom? Primeiro, agradecer por poder participar desse momento, essa troca que é sempre tão importante. Um momento assim, como a gente está vivendo, do distanciamento social e uma pandemia louca no mundo, é sempre um carinho na alma poder trocar, conhecer novas pessoas também. Pois é, quando essa pandemia começou, a gente estava no ritmo bom danado, acho que como a maioria dos que estão aqui ou todos, com algumas coisas já encadeadas, já amarradas para 2020, turnê, turnê pelo Brasil, turnê na Europa, alguns projetos aprovados, inclusive que por hora estão todos suspensos por conta da pandemia, mas entendemos, claro, desde o princípio que a gente precisava parar, né? Porque, antes de tudo, a gente tem que preservar a vida, a nossa vida e a vida dos demais. Eu lembro que, em março, quando começou todo esse Zunzunzun, pelo menos por aqui pelo Recife, a gente tem um show marcado para o dia 13, a gente, quando eu falo, é Marcel Saluto, que está aqui do meu lado, mas está em outra tela, a gente tem um show marcado para o dia 13 de março, e que até os 45 do segundo tempo ficou naquela indefinição, vai acontecer ou não vai. Acabou rolando, foi inclusive o último show que teve aqui na cidade, antes de parar tudo, porque no dia 14 de março, o prefeito falou, para nenhum evento com mais de 50 pessoas, enfim. E você falou uma coisa interessante, essa questão da importância da arte, da cultura, como isso traz saúde para as pessoas. E nesse período de quarentena, de distanciamento social, a gente pôde ver realmente qual o valor da arte, como ela está trazendo alento, como ela está trazendo, está abraçando as pessoas que estão sozinhas em casa, ou que estão só no seu núcleo familiar, sem poder sair, estão angustiadas, estão com medo, por conta de tudo que está acontecendo no mundo, porque está perdendo pessoas queridas, perdendo pessoas próximas, só que onde a gente mora, só na minha rua, na verdade, a gente sabe que já perdemos, três pessoas para a Covid, fora as outras que ficaram adoecidas, enfim, tivemos a sorte de não adoecermos, mas a gente está seguindo bem a risca essa questão de ficar em casa, de manter o distanciamento social e tudo mais, e se reinventando. Nessa quarentena, que já vai mais de 100 dias, mas nessa quarentena, o que está nos salvando, na verdade, é o estudo, que a gente está estudando muito. Quando tudo parou, primeiro veio o medo, mas depois, não, calma, a gente precisa aproveitar esse momento, vamos estudar, vamos se reinventar, porque o mundo exige isso agora da gente, tentar falar com as pessoas pelos canais que a gente se vê, então vamos entender como é que a gente faz isso, como é que a gente usa da melhor forma as redes sociais, enfim, para manter contato com as pessoas, continuar conseguindo escoar essa arte, e ao mesmo tempo também estudar para poder se fortalecer e poder cobrar. Ah, eu vou fazer o link que você me perguntou e que falou agora, nessa questão de leis e editais e tudo mais aí que está posto. Sobretudo num país onde não temos mais o Ministério da Cultura, que eu tive a sorte de integrar a equipe numa época que foi muito importante, para quem faz cultura é inegável. A gestão Gil e Juca foi muito importante para a nossa cultura, a gente teve diversos avanços, e eu tive a sorte de fazer parte naquele momento de uma gestão que foi ímpar, e hoje eu fico sem acreditar como é que num Brasil desse assim, tão rico em cultura, e o tanto que a gente gera, na verdade, para a economia e desenvolvimento econômico, e a gente não tem o Ministério da Cultura, ter sido rebaixado para uma secretaria que ficou sendo jogada de ministério, ministério, e hoje está aí com turismo. Então a gente estudou também a questão de legislação, e foi atrás de editais, e foi atrás de tentar negociar e abrir canais de diálogo com o governo aqui de Pernambuco, com as prefeituras, seja do Recife, de Olinda, de algumas cidades aqui do interior, para saber certo, aconteceu tudo isso, a cultura foi a primeira que parou, todo mundo fala, já está até manjado, seremos provavelmente os últimos a voltar às nossas atividades por conta da aglomeração, e aí? Como é que o Estado, como é que os municípios, como é que estão sendo pensadas as políticas para a gente, as ações de emergência ou não? A gente viu que, ao longo dos últimos meses, alguns editais surgiram, o Itaú, com o edital emergencial, agora a Funarte também, para quem está aí, está querendo colocar, tentar, algum edital, algum apoio, tem a Funarte, até dia 18, também aberto, alguns estados lançaram também alguns editais emergenciais para tentar ajudar de alguma forma aqueles artistas e produtores e pensadores da cultura e trabalhadores da área a sobreviver dentro desse período. Além da Lei Aldir Blanc, que foi uma construção coletiva e que foi muito bonito de ver, foi muito bonito também poder participar, contribuir, participar das reuniões e pensar junto coletivamente numa movimentação emocionante, de fato, para uma lei que também é ímpar, apesar dela ser também pautada na questão da emergência e tudo mais, a gente também saber que, apesar de ser um montante legal de dinheiro, mas que vai acabar e vai acabar rápido, porque 3 bilhões é muita coisa quando a gente pensa, mas quando a gente para para pensar que tudo vai ser pulverizado para tantos trabalhadores da cultura que tem no Brasil inteiro, a gente sabe que rapidamente vai findar, mas que vai deixar a marca na história, vai marcar para sempre a nossa história das políticas públicas para a cultura. Aqui em Pernambuco também a gente está fazendo parte de um movimento que é o movimento Acorde, que é um coletivo de músicos e trabalhadores da área, não só músicos, mas produtores, técnicos, pessoal da graxa, enfim, todo mundo que trabalha com música que resolveu se juntar para se unir e tentar construir junto políticas públicas, pressionar o Estado e a gente, enfim, até há 41 dias, na verdade, entregamos uma carta aqui para o governador do Estado, ainda sem resposta, o que nos entristece, porque num momento como esse, um Estado como Pernambuco, tão rico, com a cena cultural e uma cena musical igual, e a gente não ter tido nem sequer a resposta do governador para a nossa carta, onde a gente pedia algumas ações, não só emergenciais, mas também a longo prazo, porque a gente aproveitou esse momento de emergência, mas para pensar a política musical, a política cultural para a música, então tentar realizar ações e, enfim, mover o que fosse necessário para o agora, que é o gente, claro, tem gente passando fome, a gente precisar dar jeito de entregar uma cesta básica que seja para aqueles colegas de profissão que estão precisando, mas também pensar a longo prazo, pensar em leis, pensar em ações, pensar em projetos, ações que não vão acabar somente com a pandemia. E acho que é isso, para me alongar e a gente volta a conversar. Olha aqui também, o Mobral também, tem que abrir o áudio, senão não vai, ainda bem que tem um técnico aqui, um engenheiro que está no grupo também para poder corrigir a gente. Agora eu abri o áudio, André, agora deu bom. A Sofia está perguntando, Ruth, qual é o nome? Ela disse, Ruth, com licença, você poderia repetir o nome do grupo? Eu acho que é um coletivo, você falou, Acorde, é isso? Exatamente, Acorde, Levante pela Música de Pernambuco. No Instagram, nós estamos Acorde pela Música. Entendi. Movimento Acorde, isso, Naila Serra falou aqui, se não me engano, é isso mesmo. Bom, saudar o pessoal que está aqui com a gente também, na sala, além dos convidados, Mercedes Parente está com a gente aqui. Mercedes, logo no começo eu vi, a gente tudo falando aqui, e ela foi lá no cantinho da sala, já passou o álcool em gel na mão, que ela estava com medo da gente aqui. Passou, aí ficou toda organizadinha, aí voltou para a gente aqui. Naila Serra está com a gente, Murilo Aleixo, um cheiro grande, meu santo. Deixa eu ver quem mais. Aline e Antony estão com a gente também aqui, Mosquito, Ana Ferrarese, Paula, Regilane, Laísa Maria, Maria Carolina, Sofia, Kelly, Suzana Salles, Alice, Amanda, Joana Correia, Leandro Nino Alves, Paulo Lira, Lulu Paranhos também está com a gente aqui. Deve ser Luísa daquela jararaca lá do Rio de Janeiro. Um cheiro para você, Luísa. Bom, eu vou aqui convidar mais uma pessoa para participar aqui, dessa vez é um convidado, e eu vou convidar Maciel Salú, vá preparando aí, poeta. Diz o seguinte, Pernambucano, nascido em Olinda, é cantor, compositor, rabequeiro, mestre de maracatu rural, brincante de cavalo marinho e militante pela cultura popular. Herdeiro de uma das famílias mais expressivas na cultura popular, convive desde a infância em meio a maracatus, cavalos marinhos, cocos e cirandas. Na música, desde 1997, iniciou carreira sola em 2003, ano do lançamento do disco A Pisada é Assim. Desde então, já foram cinco álbuns gravados, os mais recentes, Liberdade, lançado em 2018 e apontado como um dos trabalhos mais encorpados da carreira do artista. Em Liberdade, Maciel Salú reflete a visão de mundo de um artista nascido numa família de origem humilde, de agricultores e mestres da cultura popular. No disco, o rabequeiro abre o leque de ritmos do repertório, aproximando-se do rock com uma rabeca turbinada na pedaleira, mas sem se afastar da tradição e das diversas manifestações da cultura popular da Mata Norte Pernambucana. Nesse novo trabalho, Maciel Salú se revela mais contemporâneo. O artista se permitiu ousar, explorar novos sonhos, expor seus pensamentos profundos de liberdade e seu grito de desabafo pelos episódios de racismo e preconceito cultural que já passou. Isso aí é Maciel Salú. Vou convidar Maciel nessa marcha tão dengosa para conversar com o povo na bela roda de prosa. Traga logo sua veve essa lira generosa. Fala de lá, meu mano. Eita, meu poeta. Boa noite. Boa noite a todos que estão aqui presentes, todos que estão assistindo a gente. Quero agradecer também pelo convite, do encontro de culturas tradicionais. Então, dizer que é muito bacana estar aqui, mandar um abraço para todos e você também que está aí, o pessoal que está em casa e que está nos assistindo. Você sabe que, como o André falou, você, Adel, Ruto e Renato, a gente sabe que é uma situação que não está fácil para ninguém. Já quase vai entrar para seis meses, daqui a pouco faz seis meses. imagina você morar no estado onde tem essa diversidade de cultura no período do carnaval, aí faz show, brinca o maracatu, vai para vários eventos, vários na Mata Norte, Pernambuco em peso, aí faz o último show no dia 13 de março, aí daqui a pouco vem essa bomba, esse vírus, estourando pelo mundo. padrão aumentando o mundo todo, na realidade, não está sendo fácil. A gente que depende de estar fazendo show, de estar na rua, dos projetos sociais que a gente tem pelo interior, dos projetos com a cultura popular, também a dificuldade está passando os mestres da cultura popular, os músicos, o rodo e técnico, pessoas que trabalham com vários segmentos culturais, do audiovisual, artista de rua, artescentra, fotografia, artista de circo, mestres e mestres da cultura popular, música, então são vários segmentos culturais, a gente sabe que estão passando por uma situação muito difícil, alguns estão tentando ainda sobreviver, se arrastando, mas tem muita gente que realmente depende de fazer um show, depende de fazer aquilo ali para sobreviver, para botar sua bolacha dentro de casa e pagar suas contas. Na realidade, a gente fica com medo, você tem que estar usando uma máscara para qualquer passo que vai dar, sair de casa, quando sair de casa você já olha pela brecha da porta e vê se o vírus está até um porrete de pó para ver, para ver se eu acabo com ele, mas não tem jeito, porque a gente fica com medo até de botar o pé fora de casa, porque é assustador, você fica com medo de saber se vai, se vai pegar, se vai visitar minhas filhas, meus netos, a família, os amigos, se vai pegar no meio da rua, levar esse vírus para outra pessoa também, é assim, na realidade é um medo que dá, teve um dia que eu fiquei tão assustado que eu fui dormir e que os olhos começaram a fechar para mim, eu estava morrendo, e na realidade o medo da bexiga lixo, mas aqui ao lado da minha rabeca, ela me consolando, minha esposa, a família, mas a gente sabe que não está fácil para ninguém e nesse momento tão difícil que a gente está passando, a gente vê o quanto também a gestão pública também está tão distante de vários segmentos culturais da nossa cultura, a gente vê a calamidade que vem acontecendo sem ter o Ministério da Cultura, sem ter um Ministro da Cultura, sem ter nada que possa realmente, porque cultura ela gera emprego, quantas milhares de empregos nós geramos, e então a gente vê essa dificuldade, claro que tem outras profissões também sendo atingidas também, mas a nossa, na realidade, foi a primeira e a última que vai voltar que a gente não sabe quando é que vai voltar, mas, e também é difícil para aquelas pessoas que não têm uma estrutura em casa, a gente tem um celular, mas falta o dinheiro para pagar a internet, não tem dinheiro para pagar a internet, os mestres da cultura popular não sabem, alguns editais estão abrindo, mas tem muitas pessoas que não sabem como escrever editais, principalmente os mestres e as mestres da cultura popular que não sabem mexer com essas ferramentas, a gente tem esse conhecimento, mesmo assim, vai com um amigo, com um produtor, com uma produtora, mas os mestres da cultura popular e as mestres não sabem como mexer com isso, está muito difícil, mas acreditando, muita fé em Deus, em algum, no Cabruco Sagrado, na Jurema, nos devotos cada um, tem que saber que em breve a gente vai, se Deus quiser, vai estar saindo com muita fé, e que o mundo, que as pessoas, seres humanos, que todos votam melhor do que a gente era, nessa questão de ajudar o próximo, do respeito, respeitar as diferenças de cada um, a gente estava, eu acho que tinha muitas coisas erradas também, a gente tinha muitas coisas, muitos erros para ser consertado, para que realmente a gente possa construir um país melhor e que a gente possa também respeitar os mestres e as mestres da nossa cultura, é isso. Maravilha, meu santo, a gente vê o quanto as políticas públicas e toda essa essa lógica de edital, ela ainda é muito exclusora, você vê que a maior dificuldade, como o Marcel falou, é um mestre, até um grupo da cultura e tradição mesmo, conseguir se inscrever. E você vê, poeta, que estava com um torneio também, pela Europa, que a gente estava com um torneio para fazer, agora, que ia ser esse ano, tinha também uma torneia agora em São Paulo também, que a gente ia fazer pelo SESC, alguns festivais, com um disco novo que é a Liberdade, mas realmente tudo parou, parou tudo, tudo parado, na realidade, é muito difícil, não está sendo fácil para ninguém. Até a Liberdade da gente foi ceifada, não é, Marcelo? Só que é o seguinte, então, de alguma maneira, a gente está em casa, acho interessante quando alguém diz assim, a gente teve que parar o mundo, a gente foi parado, porque eu acredito nessa força de resposta que o planeta está dando para a gente e que o homem por ele não parava. E eu não estou falando de quem faz arte, porque o movimento de quem faz arte é um movimento quase que sempre harmônico e busca uma relação terna com todas as forças, mas o movimento que o mundo vem impondo, o ritmo que o homem vem impondo, que o negócio que o capitalismo vem impondo é um ritmo frenético, a exaustão e até essas ferramentas que a gente tem, as poucas ferramentas que foram conquistadas a duras penas pelo tecido cultural, que agora é quem mais sofre, é um dos tecidos que mais sofre nesse momento, ainda os editais ainda são exclusores. Aí você vê que quando se quer e quando se para, por ser uma questão geral agora, todo mundo está passando pela mesma coisa, o rico, o pobre, o preto, o branco, o artista, o executivo, todo mundo está passando por isso e aí começa a se pensar em ferramentas que sejam mais acessíveis, que incluam mais. Os editais ainda tem, ainda existem alguns editais ainda bem complicados que parece que um dos critérios é a exclusão mesmo, mas outros que são mais fáceis, mais simples para que as pessoas possam se inscrever de onde estão. Ninguém pode sair de casa, o ideal é que não saia para reconhecer uma firma no cartório, o ideal é que não saia para pegar uma certidão em um lugar onde só pode pegar na mão. Então, assim, existe um movimento hoje, está acontecendo por parte de alguns órgãos e algumas instituições de sensibilidade, de serem sensíveis a esse momento. Mas, ainda, às vezes, falar do nosso estado de Pernambuco, há dificuldade que eles pensarem isso. A gente tem um edital hoje que é maravilhoso, que é o Fucultura, é uma ferramenta maravilhosa, tem que consertar muita coisa porque sempre tem. Às vezes, o pessoal diz assim, ah, mas vocês, Pernambuco, reclamam de barriga cheia. Não, a gente reclama porque tem que reclamar o tempo todo. Se a gente não reclamasse, a gente não tinha o que a gente tem hoje e já dá para fazer alguma coisa, mas ainda está muito aquém de um ambiente tranquilo, inclusor e respeitoso para a cultura popular. Mas você vê a dificuldade que é agora o pessoal pensar em ferramentas para poder ajudar, contribuir e garantir que os artistas permaneçam trabalhando e permaneçam vivos e pagando suas contas. E uma outra coisa que eu observo é que a gente também, enquanto artista, agora a gente está sendo espontaneamente forçado a aprender a manusear outras ferramentas como essa aqui. Ferramentas que o pessoal de negócio, do business e tal, faz isso há muito tempo. E a gente, Renata Matal, eu fiquei sabendo porque algumas amigas minhas fazem a oficina dela, eu fiquei super animado. Então, é possível. É possível fazer isso. Hoje eu fiz uma. A primeira vez que eu fiz, como diz aqui, eu tirei o dedo. Foi a minha estreia hoje fazendo a oficina por aqui. Mas a gente hoje, e eu acho que, independente disso, daqui a um tempo a gente espera que passe, que a gente possa voltar a se relacionar. O mundo não vai ser o mesmo e nem pode ser o mesmo, mas nesse novo mundo e que a gente continue trabalhando e atento a esses mecanismos e essas ferramentas, porque o mundo é esse agora. Então, a gente pode... O que a gente trabalha é cultura de arte popular, é cultura de tradição, ou se é música eletrônica. O mundo é um mundo só. A gente está aqui dentro desse globo arrudeando, arrudeando, arrudeando. E a gente precisa também trabalhar com as mesmas ferramentas e dominando isso e também trazendo o artista de uma geração anterior ou que não tem esse recurso ou que não gosta de uma boa conexão, também criando espaços para que ele possa também escoar a produção dele, possa também sobreviver e as pessoas saberem. Eu lembro de uma reunião no Teatro do Arraial lá em Recife para discutir alguma coisa sobre a lei de patrimônio e o pai de Marcel já era patrimônio, Salú já era falecido e Selma era patrimônio. E ela diz assim, olha, eu queria só dizer uma coisa, eu sou patrimônio material, mas eu preciso ainda fazer meu show para ganhar o meu pão, porque se eu não der o meu gritinho, rai, o pessoal não sabe que Selminha está viva. Então, a gente precisa abrir essas janelas também. Eu acho que o pessoal que trabalha com tecnologia, com comunicação, vê essa demanda, porque existe uma necessidade grande. A gente ainda consegue gozar. Eu tenho uma dificuldade aqui, estou num lugar onde a conexão é um pouco ruim, mas ainda assim a gente consegue se comunicar. Tem pessoas que nem isso tem. Então, se tivesse um espaço, plataformas, lugares, um núcleo que pudesse estar trazendo esses artistas, esses mestres, esses grupos da tradição, seria muito importante. e muito bem-vindo. Bom, eu vou convidar aqui para a gente dar prosseguimento. Depois a gente vai dar um alô com todo mundo novamente, palavras de esperança, alguém cantar alguma coisa, porque uma roda de prosa com tantos artistas e a gente não trazer música e poesia, aí é uma lástima, uma lástima, como dizia Chico de Dede. Eu vou chamar ela Magda Pucci, musicista, arranjadora, compositora e intérprete. Além de pesquisadora da música de vários povos, há mais de 20 anos, é graduada em regência pela ECA USP, mestre em antropologia pela PUC São Paulo e doutora em performance and creative arts, olha para aí, eu estou um agiota hoje, falando em várias línguas, pela Universidade Leiden, na Holanda. Dirige e produz o Mauaca, grupo que recria músicas de diferentes tradições do mundo, tendo já realizado turnês na Espanha, Alemanha, China, Portugal, Bolívia, Grécia e França. Produziu todos os CDs e DVDs do Mauaca, além de CDs de outros artistas. E hoje está aqui nessa janelinha conversando com a gente e com o povo de casa. Magda Pucci, arraste o banco e venha conversar com nós. Oi, que legal estar aqui, gente. Estou muito feliz desse encontro com gente tão legal, amigos, queridos, pessoas que eu tenho o maior respeito. E nesse festival que eu tenho a maior admiração, que eu disse que é um festival único que acontece no Brasil, onde coloca no palco a cultura popular, as culturas indígenas, tão esquecidas normalmente da produção musical, do cenário musical, do mainstream. É um espaço onde a diversidade pulsa, onde a gente consegue perceber que a música é muito mais do que aquilo que a gente ouve no rádio e na TV. Então, estou muito contente de estar aqui. Fico feliz também de ver que, acho que todos nós estamos tristes e, ao mesmo tempo, buscando possibilidades de trabalhar, de ajudar outras pessoas, de fazer o melhor que a gente pode dentro de uma situação completamente complicada e difícil de lidar, mas nada como a criatividade e entender que sempre há caminho. Passa esse tripé para cá. Tira essa viola primeiro. e eu estou... Bom, você me perguntou o que está acontecendo, como muitos disseram, perdi, foram cancelados ou suspensos uma série de atividades minhas. O Mauaca estava com uma viagem marcada em um super-mega festival na Malásia, que era um sonho que ia ser realizado nos 25 anos da banda, então, isso seria um coroamento dessa trajetória. infelizmente foi suspenso. Estávamos também gravando um... Preparando para gravar um disco novo só com as cantoras para também marcar esse período do grupo. Íamos entrar em estúdio duas semanas depois que a pandemia foi... O lockdown foi marcado aqui. Eu estava chegando do México já me preparando para entrar na gravação, tudo parou, né? Eu estava também... O Mauaca estava com uma temporada de shows infantis para rolar na sequência no mês seguinte, também perdemos. E agora, em agosto, eu e Gabriel Levi com Joana Ticuna e Diego de Anatã estaríamos na estrada participando do Sonora Brasil, que é um projeto maravilhoso do Sesc Nacional que percorre o Brasil de A a Z, de norte a sul. O ano passado a gente fez norte e nordeste, esse ano a gente faria sul, sudeste e centro-oeste. E nesse momento a gente estaria saindo de viagem para fazer mais ou menos uns 40 e tantos shows, né? E também tudo foi suspenso e jogado para o ano que vem. Então, assim, é um baque na vida da gente, né? A gente se sente totalmente perdido, né? Um pouco fora do eixo, assim, a gente não entende como é que a gente vai continuar as nossas atividades sem essas ações que nos mantêm, né? Eu já tinha um trabalho sendo realizado pelo Estúdio Mauaca, que é a sede do grupo, que é o Campaninha Coral Mauaca. A gente conseguiu manter o grupo no modo virtual e, assim como a Renata comentou, a gente achou que não era possível fazer virtualmente, mas foi. E muita gente de fora, de outras cidades do Brasil, estão podendo participar dessa atividade, que é compartilhar e fazer a música do mundo acontecer entre várias pessoas. Então, tem sido muito interessante a gente se achar nesse mundo virtual e perceber que existe, sim, uma possibilidade da gente trocar experiências, cantar, mesmo que individualmente, mas a gente está, vai gravar um vídeo agora, a gente está realmente aprendendo muito, todo mundo está aprendendo a entender como é que é essa dinâmica de ensinar no modo virtual. Tenho sido convidado também para fazer alguns festivais, fiz o FIMUCA, Há Duas Semanas, que foi muito legal, que é um festival feito totalmente virtual lá pela Universidade Rio Grande do Norte, participado de várias lives também, bate-papos ligados à educação musical. Sou do FLADEN, que é o Fórum Latino-Americano de Educação Musical, que realizou uma série de ações online mostrando o que os educadores musicais estão fazendo no Brasil todo, então foi uma ação aberta para todo mundo se inscrever e falar um pouco das suas atividades em tempos de pandemia, então contribuindo, compartilhando seus conhecimentos e atividades. Isso também foi muito legal, deu um trabalhão, a gente fez bastante coisa, está tudo disponível lá no Face do FLADEN, e também tenho trabalhado, tenho dado curso de músicas indígenas, que é uma das minhas especialidades, tenho trabalhado já há 15 anos com alguns grupos e fazendo projetos com grupos indígenas, e tenho atuado muito em GTs, em grupos de trabalho para ajudar os povos indígenas nesse momento seríssimo em que o governo realmente vira as costas totalmente para os povos indígenas, então eu participo de um grupo aqui que se chama FAPIB, que é relacionado à PIB, que é a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, para a gente fazer um apoio direto aos vários grupos que existem aqui em São Paulo, as pessoas esquecem um pouco que os indígenas não estão só na Amazônia, mas tem muitos que vivem aqui inclusive em contexto urbano, então eu tenho tentado ajudar na maneira que eu posso dentro desse grupo, que é um grupo grande de pessoas que estão atuando assim diretamente de uma forma bastante eficiente, e ajudando em várias campanhas esse grupo de estudos que eu tenho pela Universidade de Dourados, é um pessoal bastante atuante que também trabalha bastante com os Guarani Caioá, que é um grupo que também tem uma necessidade urgente, porque o Covid está chegando lá a todo vapor e eles estão sem apoio nenhum, então a gente vai meio fazendo de tudo um pouco, na educação musical com os indígenas, dando aula, fazendo os ensaios com coral, gravando um vídeo aqui, dando um curso lá, e a gente vai meio que rebolando para conseguir fazer e não parar, eu não parei um minuto, como a Andrea falou, eu estou em casa, mas estou trabalhando, trabalhando, acho que até mais do que eu trabalhava antes, com a possibilidade também de estar sem ficar essa correria de São Paulo, que a gente gasta uma hora para chegar de um lugar para o outro, então de certa maneira o tempo parece até render um pouco mais. Então é isso, a gente tem que continuar cantando para o céu não cair, como diz Davi Copenau e tantos outros indígenas, se a gente não canta e não dança, o céu pode cair, então a gente tem que continuar, seja no mundo virtual, no mundo presencial, cantar é fundamental e é isso que eu tenho tentado fazer nesses últimos meses. Maravilhas! Também cantando, ajudando a gente a sustentar esse céu, já falei dela aqui agora, mas Thelma César, maravilhosa, de Alagoas, Rico Serafim, um abraço para o meu mano rico, Mestre Bid Nazaré, Jane de Vicência, Rafa da Rabeca, Patrícia Correia, Priscila Moreira, o pessoal que está acompanhando a gente aqui pelo YouTube, tem mais um pessoal que chegou aqui também por essa sala do Zoom, e dizer o seguinte, a gente vai trazer agora mais uma convidada dessa roda de prosa, depois dela, eu queria abrir para quem tiver algumas questões e quiser perguntar diretamente para alguém, aí é o momento de haver essa troca bacana, e depois eu queria que cada um desse uma palavra de esperança, que eu acho que, além da arte, além da cultura, além da poesia, a cultura e a arte e a poesia já representam muito desse sentimento de esperança e no que a gente acredita, o mundo que a gente acredita. Segundo Gabriel Levi, a gente está fazendo escondido, e faz tempo que a gente sabe que escondido também é gostoso, então eu vou convidar agora ela, para falar um pouco com a gente, Renata Amaral, e depois eu vou abrir para algumas questões, e depois a gente retorna, revolta não, sem revolta, pelo amor de Deus, a gente retorna para falar com o pessoal, fazer as considerações finais, quem quiser cantar, canta, quem quiser declamar, declama, quem quiser dançar, dança, mas eu acho que é importante a gente se manifestar nesse momento, não só em prosa, mas mostrando o que o corpo todo acredita e sonha. Renata Amaral, formada em composição e regência, mestre e doutoranda em performance musical pela Unesp, tem se apresentado em todo o Brasil e Europa, ao lado de artistas como Abarca, Ponto BR, Tião Carvalho, Sebastião Biano, Orquestra Popular do Recife e outros. Pesquisadora e contrabaixista, desde 1991, reúne um dos mais significativos acervos de tradições populares brasileiras, tendo produzido mais de 30 CDs e 12 documentários de gêneros tradicionais que receberam alguns importantes prêmios de cultura como o Latim Grammy, Rodrigo Melo Franco de Andrade do IFAM, Rumos Itaú, Troféu Guarlicê, Prêmio Cláudia, Prêmio da Música Brasileira, e vários outros. Recebeu por duas vezes o prêmio Interações Estéticas da Funarte, realizando residências artísticas no Maranhão e no Benin. Autora de Pedra da Memória, com seus grupos Abarca e Ponto BR, gravou cinco CDs e realizou mais de 500 apresentações em projetos de circulação, registro e arte-educação. Ministra cursos e oficinas com foco em cultura popular tradicional em escolas e universidades. É a fraca que eu digo? Renata Amaral, venha para cá. Oi, todo mundo. Que bom estar aqui. Fiquei pensando, puxa, que bom se esse encontro fosse ao vivo para a gente fazer uma batucadona. Que time que está aqui. Que maravilha, né? Mas também é bom encontrar sim, né? O que eu tenho reparado é que a gente tem encontrado pessoas que normalmente a gente não encontraria, né? Não convive. E muito bom estar nesse encontro também, esse encontro de culturas que é uma maravilha, né? É realmente mais um encontro mesmo do que um festival. Tem esse caráter, né? De interação, de festa boa. Ano passado a gente esteve aí, né? Com meu compadre André na aldeia multiétnica. Fizemos um trabalho que foi muito transformador para mim da aldeia multiétnica, da orquestra multiétnica. A gente também. Que bom. Que bom estar aqui um pouquinho com vocês de novo. Bom, para mim também parou tudo de repente, né? muita coisa cancelada, show, oficina, viagem. Mas inicialmente eu pensei, ah, que tudo bem. Eu gosto de ficar em casa. Tenho trabalho para fazer em casa por um ano. E realmente tenho, né? Mas a vida muda muito em casa. Eu tenho uma filha de cinco anos que não está indo na escola, né? E uma criança de cinco anos, seis meses em casa é uma tristezada, né? E fora que a gente perde, a gente não tem mais prazos, a gente tem que realmente reorganizar todo o cotidiano, né? Reinventar, né? Essa palavra a gente fala muito, mas eu penso, puxa vida, a gente levou 30, 40, 50 anos para se inventar, a gente vai se reinventar agora em poucos meses, né? É muito difícil. E o meu medo desde que isso começou sempre foi a perda de perder nossos mestres, né? Quando a gente vê que o grupo de risco, o principal grupo de risco seriam os idosos, eu pensei, meu Deus, né? E ainda penso, né? Quando eu vou revê-los? Quanto eu vou poder revê-los, né? A gente perdeu uma mestre do Carimbó, que é muito querida, que foi triste. Ontem a gente perdeu o João Macacão, um grande violão, um grande sete cordas, né? Mestre do choro aqui de São Paulo. Mas, felizmente, as pessoas estão conseguindo se cuidar, né? Estão conseguindo ficar em casa. E o que é uma característica muito clara, né? Da tradição popular é que é se adaptar aos modos de vida, né? Então, a gente está vendo um monte de lives maravilhosas. A programação do encontro mesmo está linda, né? De tradição popular. No São João, que foi muito dolorido estar em casa, teve muitas lives lindas de boi do Maranhão. E participação especial aqui. E, bom, eu tinha muita coisa para fazer em casa. Realmente, eu estou terminando um projeto do fomento aqui da prefeitura para colocar online o meu acervo, né? São literalmente milhares de gravações, assim. A gente levou muitos meses digitalizando tudo. Agora está decupando, subindo. Então, realmente, é um trabalho de muito tempo. Estou fazendo doutorado. Eu comecei a dar aula também de atinomusculologia na Unesp. E que também mudou completamente, né? Eram aulas presenciais. Eu preparei um curso predominantemente prático. E agora ele virou completamente online e tendo que dominar outras ferramentas de Google, Classroom e mais um monte de coisa. Deixa eu ver se o seu vídeo está aqui. Não, amor. Estou vendo o presente, tá bom? Tá bom. Desculpa. Enfim, tem muitas coisas para fazer, né? A gente tinha projetos aprovados, tem discos, né? Tem um disco do Marcelo Preto que a gente acabou, vai lançar logo mais. Tem um disco novo do Ponto BR, o disco da Mestra Graça Reis. A Barca está produzindo um disco novo também. Também apareceu Arranjo para fazer. tem um bocado de coisas. Tem a tese, né? Obviamente. Então, eu tenho me ocupado de muitas coisas e realmente está tranquilo por hora. Mas a minha preocupação é realmente com os grupos, com as comunidades, né? Com esses guardiões aí que são meus pais e mães, né? Minhas mãos e coração. E tenho me engajado, então, em muitas campanhas também de ajuda, fazendo lives, aulas e ações de ajuda em geral. Maravilhas! Eu acho que é isso. Eu acho que está todo mundo aprendendo junto. Assim, tem sido um processo difícil, mas eu acho que onde tem boa vontade já tem mais de 90%. eu acho que esse gosto por fazer, essa necessidade que a gente tem íntima, do íntimo de fazer, e a gente acaba sendo pautado também, as pessoas sentem falta, né? Isso também vem, nos dá uma força, nos dá um ânimo, porque aí a gente lembra que, como todo mundo, a gente está padecendo e passando por esse processo, mas o nosso papel é um papel chave nesse sentido, pela questão mesmo de cultura ser educação, de cultura ser ancestralidade, educação, patrimônio e ser saúde. Eu digo sempre que eu não acredito em política pública de cultura se ela não estiver caminhando junto com a educação. Eu não acredito em política pública de cultura se ela não estiver caminhando junto com saúde. E isso também, é a mesma lógica que eu utilizo para a educação e para a saúde, porque a gente está tratando de saúde e de educação o tempo todo, além de outros conceitos de identidade, ancestralidade, autoestima, enfim, patrimônio e todas as outras coisas. Bom, a gente fez uma primeira rodada agora sabendo como é que o pessoal está. O tempo não é muito extenso, acho que a Arélia pode me ajudar aí sabendo o tempo que a gente tem, mas eu queria agradecer demais a iniciativa do Encontro de Culturas Tradicionais, que segurou a onda e disse que vai ter e vai ter e vai acontecer, mesmo que nessa distância a gente consegue sentir quase que pressentir, quase que sentir um pouco do calor, do abraço e do cheiro dos nossos amigos, dos nossos colegas nesse momento e para tratar de um assunto que nos é caro e preenche nossa alma que é a cultura e a cultura popular que diz muito da gente, dessas pessoas que estão aqui que têm uma história longa, seja de atuação ou seja de curtir e participar das rodas. Bom, eu queria abrir agora para quem estiver acompanhando, quem quiser colocar alguma questão, pode ser pelo chat ou pode ser por aqui mesmo, a gente abre aqui rapidinho, ser sucinto, claro, porque o tempo já avança, mas que quem quiser participar da troca, além de ouvir, quiser também contribuir com alguma coisa, o momento é esse, tá bom? Enquanto isso, eu mando mais um abraço aqui para João Trindade e Joana Dark Ribeiro do Museu de Poço Cumprido e Vicência. Jane, Jane de Vicência que vem puxando vários projetos importantes para a Mata Norte pernambucana e para o Estado de Pernambuco como um todo. Podemos abrir para as perguntas e depois concluir com um espaço para os convidados deixarem uma coisa bonita. Eu estou lendo mesmo aqui, Narela, é na hora. Eu acho que é isso. Se alguém tiver alguma questão, essa é Narela Batista, ela está lá na proa, como diz a história, segurando a onda lá para não cair e estar esses dias todos aí. Então, você está em São Jorge, não é isso, Narela? Estou aqui em São Jorge. Cuidando para que quando tudo der certo, vocês todos venham para a gente poder viver umas experiências aqui nas cachoeiras. Maravilha. É isso. Eu acho que Renata falou uma coisa interessante que é a postura mesmo, o conceito e o sentimento que é o encontro. Porque a gente participa de muito festival que você chega, passa o som, toca, vê um ou outro colega e vai embora. O encontro permite essa troca mais profunda. Tenho grandes amigos e amigas que eu fiz nesse encontro e que a gente vai levando para a vida. E aí vira projeto, vira compadre. E aí isso é o que vem faltando também. Já vinha faltando. Agora está mais complicado ainda, mas o tempo vai clarear. Mas esse sentimento do encontro, da troca, da conversa, do olho no olho, da parceria. E isso realmente são poucos os espaços, poucas as situações que a gente encontra. E eu acho que o encontro de culturas tradicionais da Chapada, dos viadeiros vem cumprir demais. Bom, eu vou voltar para a ponta da mesa novamente e vou convidar André Magalhães, meu irmão. Faça suas considerações, passe a sua mensagem, reintere a sua fala e venha nos brindar com a sua presença novamente. Chegue lá. Bom, puxa vida, tantas pessoas bacanas, não só os convidados aqui dessa, mas também das pessoas que estão participando aqui. Acho que tem uma coisa que para mim fica muito claro, como o papel da arte, como a produção da arte ela é intensa, porque isso nunca parou. Desde o começo... André está criando pato aí na pandemia, ele começou a criar pato. São os gansos. Ah, eu logo vi que é um bicho mais agressivo do que pato. Não está bom demais, vem de lá, Pedro. Eu estou aqui em São Bento do Sapucaí, na casa do meu sogro aqui, e a gente tem uns gansos aqui. Mas, assim, nunca se... Acho que a produção de música está tão intensa, tão intensa, tanta gente fazendo música, tanta gente fazendo live, tanta gente produzindo. É muito bonito de ver isso. E, assim, apesar do momento que a gente está passando, de uma certa forma, é um recolhimento. É um recolhimento que a gente, de uma certa forma, repensa muitas coisas na vida. e, assim, você falou de passar uma mensagem para todo mundo. E, assim, eu digo que eu já vivi essa experiência de parar. Eu já vivi essa experiência de eu tive que parar dois anos, praticamente, para uma situação de saúde de família que eu passei. E, assim, foram dois anos que eu não pude trabalhar, que eu não pude marcar uma viagem, que eu não pude fazer... não tive essa situação, não podia me programar com trabalhos. E, durante esse tempo, eu ficava pensando, puxa vida, quando eu... O que vai acontecer? Eu vou perder todos aqueles trabalhos que eu tenho previsto para fazer. Eu vou perder isso. Eu vou nunca mais. As pessoas não vão me chamar mais, porque elas nem vão lembrar mais de mim. Enfim, tantas... E, assim, quando eu passei por essa situação, quando eu voltei a trabalhar, as coisas foram voltando. E fui novamente retomando, retomando, retomando as coisas, e as coisas voltaram. Então, eu acho que... Eu sinto, apesar da tristeza enorme, a gente está falando de 100 mil mortos, já é uma coisa, assim, fora de qualquer previsão, de qualquer... De fato, é um genocídio. Essas causas indígenas são... A causa indígena é uma coisa que realmente... A forma como tem se tratado é terrível. A gente precisa se recorrer a órgãos internacionais para fazer uma pressão em relação a isso. A cultura popular abandonada, a arte... Mas a gente está vivendo duas situações muito graves, que é do vírus e do verme. Então, são duas situações. Então, ao mesmo tempo que a gente... É tristeza, tudo, mas a gente... Nós não somos poucos, nós somos muitos. A gente vê pelas... Cada dia eu vejo pessoas fazendo coisas mais legais nas lives, nas coisas. Então, nós somos muitos. A gente precisa saber dessa força que a gente tem, dessa produção que a gente faz, e desse cuidado, porque também todos... Eu, como muitos falaram aqui, eu também tenho ajudado muitas pessoas. Pessoas que a gente ajuda ou que tenha acontecido uma solidariedade muito bonita também nesse momento. Então, é um... De uma certa forma, essa reinvenção, desse olhar para dentro, das limpezas. Eu fiz muitas limpezas, jogar coisas fora, internas e externas. Então, eu acho que a gente vai passar por isso. Eu acho que não é uma coisa que vai acontecer. A gente... Não vai derrubar a gente isso. A gente vai sofrer. Já estamos sofrendo. Já estamos. E tem muita gente, de fato, indo a óbito. É muito triste isso. Mas a gente vai passar por isso. Esse tempo vai passar. E a gente vai passar, que nem a Renata Mata, por exemplo, falou, que ela começou a dar curso. E a gente também está achando até depois que isso passar, a gente vai ter ainda outras possibilidades. E a mensagem que eu deixo aqui é que a gente... Principalmente nesse lugar das Chapadas dos Veadeiros, que tem esse encontro tão bonito. Imagina o encontro do ano que vem. Acho que vai ter. O ano que vem não é possível. Não é possível que não tenha. Mas a gente vai ter o encontro. Imagina a quantidade de gente que vai ter nesse encontro. Então, eu acho que a gente está com muita vontade de se encontrar, de se abraçar. A gente não foi feito para viver assim, sem abraços. E eu deixo um grande abraço. Falando nisso, um grande abraço a todos, todos vocês, vontade de encontrar, de estar junto. E a gente vai ter oportunidade disso. Então, é isso que eu quero deixar. Eu agradeço a todos, principalmente ali, esse encontro de culturas que é realmente uma das coisas mais importantes que acontecem, não só no Brasil, mas no mundo mesmo. maravilha, meu irmão. André Magalhães, responsável por muita coisa que a gente ouve, por muita gente. A forma que as pessoas soam, que os artistas soam, vem muito da sensibilidade dos ouvidos privilegiados e da escuta também, não no sentido somente do ofício de engenheiro de áudio, mas da sensibilidade como artista também, como músico. Que maravilha. Deixa eu fazer uma sugestão aqui, meio cortando. A vontade. Eu acho que todo mundo depois podia colocar aqui, não sei se no chat do YouTube ou aqui no nosso chat privado, as coisas que tem produzido, os vídeos que tem feito. Eu lembrei agora do vídeo dos Funiô, maravilhoso, que o André produziu, que é a coisa mais linda. Eu sempre ponho para as pessoas ouvirem, sempre me emociono. Então, acho que seria muito legal a gente mostrar o que cada um está fazendo e que pode, obviamente, estar público, porque eu acho que é uma possibilidade da gente também se animar e ver que é possível a gente fazer coisas e que todo mundo pode assistir isso por causa do mundo virtual. Então, vamos pensar que isso é algo positivo, não ficar... entristecido com tanta droga que está acontecendo aqui nesse país. Sugestão aqui. Desculpa a intromissão. Sugestão maravilhosa. Você não se intromete, não. Você vem fechando mesmo de badó, como diz a história, porque é isso. A gente tem que ver as potências desse momento. Aquela coisa do copo, quem está vendo o copo a metade vazio e quem está vendo a metade cheio. Eu acho que é isso. Acho que faz parte também... Eu estava escutando aqui as conversas e estava lembrando sobre um conceito que eu estava conversando com um colega. A gente chegou ao entendimento que existe, além do ser artista e do fazer artístico, existe o artistismo artístico, que é a arte de ser artista. E, como ser artista em uma situação como essa, a gente também está descobrindo. É um processo doloroso, complicado, mas, como diz aquela história, pela dor também se aprende e a dor ensina a parir. Josivaldo Caboclo, nosso presidente da Associação de Cirandeiros de Pernambuco, está dizendo que prosa bacana, esse encontro tem sido nosso refúgio em meio ao caos. Telma César diz que essa pandemia deixou mais clara a importância da arte para a sobrevivência da espécie humana. Rico Serafim, do Toadra de Pernambuco, do Coco de Fulô, meu mano, só tem fera por aqui hoje. Abraço, meu povo. Telma ainda diz que sem a arte a essência do que é ser humano não existe. Joana Dark diz que a pandemia está sendo terrível com a perda de pessoas. Por outro lado, vem mostrando a capacidade dos trabalhadores da cultura de se reinventar e estar mais unido, sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida, gente. Maravilha. Josivaldo ainda diz o seguinte, Joana Dark e caro rico Serafim, desde quando começou essa pandemia que minha alternativa é continuar comendo de coco. Maravilha. Fernando Barba também com a gente aqui. Salve a todos. Bom, eu vou chamar ele, que foi o segundo aqui da rodada também, para dar, fazer suas considerações e deixar sua mensagem para o pessoal de casa e para todos os amigos aqui presentes. Gabriel Levi, um amigo também que o encontro me trouxe e que me sinto muito honrado de ser parceiro e amigo de um camarada dessa estirpe. Venha de lá, Gabriel. eu que diga, viu? Eu me lembro muito bem quando a gente se encontrou, foi aí mesmo, no encontro, né, de culturas, e eu fiquei impressionadíssimo com você, com o seu talento, com a sua voz, com a sua agilidade. Eu fiz até sua oficina de versejação. Foi muito legal. o que eu, como você que é artista da palavra, talvez tenha também um pouco esse hábito que eu tenho, que eu sempre, quando, eu gosto de pensar na etimologia das palavras, de onde vêm as palavras, né? E quando falaram, a gente vai falar sobre ausência, né? O artista, na ausência, né? Falei, ausência, né? A ausência que vem do latim, absência, né? Que é você estar fora. Abre é fora, então você está fora. e a gente pensar que agora, de certa forma, a gente está arrumando formas de estar presente, né? Até presente de uma forma mais múltipla, como se fosse uma onipresença, assim, que a gente agora está presente. Muita gente que não poderia estar no encontro se ele fosse real, né? Se ele fosse presencial, está podendo participar à distância. Quer dizer, por exemplo, eu tenho um parente que começou a ligar para a avó dele pelo WhatsApp diariamente para saber como ela está e tal, falando. Um hábito que se não tivesse acontecido tudo isso, ele só iria falar com a avó quando ele pudesse estar presencialmente. Então, a gente descobriu novos formatos de estar junto que não são só a forma presencial física, assim, né? Isso, de certa forma, multiplicou uma série de coisas que a gente fazia antes só para um pequeno grupo, isso agora está explodindo também, né? Então, tem esse aprendizado, quer dizer, quando a gente vai valorizar muito estar presente, mas essa ausência acabou transformando a gente numa espécie, os nossos trabalhos numa espécie de onipresença, é porque a gente está presente virtualmente em qualquer lugar, né? Eu acho essa é a conquista. Eu, pessoalmente, sempre tive uma certa aversão a tecnologias e tal, eu sou um cara, eu falo que eu prefiro um jantar à luz de velas que dez jantares com abajur. Então, para mim, está sendo realmente, eu, por exemplo, sempre tive um microfone em casa e eu não sabia me gravar meu acordeon. Agora, parece coisa de publicidade, sei lá, para eu gravar um acordeon, eu tive que aprender, fiquei cinco anos com esse microfone em casa, nunca soube gravar. Agora, por necessidade, por não poder ir num estúdio gravar, eu tive que aprender. Então, tem esses aprendizados e eu acho que quando a gente voltar a poder se ver presencialmente, a gente vai ter ganhos também, né? Então, eu acho que esse é o lado positivo de todo esse desastre, né? Eu me lembro de uma cena de um terremoto no Haiti que eu vi uma foto que me impressionou muito, que era assim, a cidade completamente destruída, a casa completamente destruída, tijolos assim, caídos, telhado, pedras, e duas mulheres se maquiando, se arrumando, assim, buscando uma beleza dentro do caos. A gente se sente um pouco assim. Legal, obrigado pelo convite, encontro, valeu, super valeu. Maravilha, Gabriel. Tem uma questão aqui de Naila, que Naila Serra, que está acompanhando a gente aqui no Zoom, que eu acho que Gabriel falou um pouco a respeito, ela diz assim, tem uma pergunta para todos os mestres e mestras, vocês estão vendo a carreira de uma forma mais expandida com relação à maior proximidade com os admiradores de sua arte? E como tem sido essa relação de aproximação para vocês? Ela complementa dizendo assim, complementando a pergunta, em vista que a tecnologia tem permitido isso, eu vou aproveitar, porque também o tempo é curto, e passar essa questão para a próxima convidada aqui, dando prosseguimento, que é Renata Matar, porque aí ela já coloca, faz as considerações dela, e eu acredito também que ela vai poder falar um pouco de uma maneira bacana sobre isso, já que ela encontrou alguns caminhos também e vem fazendo isso de maneira muito bacana. Renata Matar, que é protagonista, fundadora, de um dos grupos mais conhecidos, um grupo que já acabou há tanto tempo, mas até hoje o pessoal pesquisa, ouve bastante, tem referência nas comadas de florzinhas, e que acho que tem uma coisa que para mim é muito presente, que no Brasil todo esse movimento de cultura popular, de grupos, de coletivos, de projetos mesmo, de produção e tal, tem sido muito puxado por mulheres, e isso a gente pode constatar em todos os estados, tem essa presença feminina muito forte, não somente, não estou falando sobre a qualidade artística, mais na seriedade com que elas levam a essa história toda da cultura popular, da pesquisa, da técnica e tal, e eu acho que a comada florzinha, de uma certa maneira, tem muito a ver com isso, esse protagonismo das mulheres ainda lá atrás. Então, Renata Matar, venha para cá, faça suas considerações para matar a saudade do povo de casa e fale um pouco sobre essa questão também, por favor. Sim. Agora fiquei com saudade aí do Recife, da época de comada florzinha, quero aproveitar que a Thelma está aí e mandar um grande abraço e dizer que a Thelma é a grande culpada, eu acho, por esse grupo existir, assim, lógico que todas as integrantes, formaram, era um grupo forte de mulheres, mas a Thelma trouxe um repertório de mestras, principalmente de mestras alagoanas, Mestra Virginia, Mestra Hilda, aí veio o Mestre Verdilinho, e a Thelma me mostrou um caminho com essas mulheres, essas protagonistas aí da cultura tradicional, essas protagonistas mulheres, eu aprendi muito com a Thelma, eu quero agradecer demais, ela trouxe praticamente todo o repertório do primeiro CD, ela é uma grande Mestra para mim, e eu acho que é isso, ela me mostrou que eu estava buscando, assim, a mulher dentro da tradição, a minha primeira busca era essa, eu fui parar nos cantos de trabalho por isso, buscando as vozes femininas dentro da tradição, e então, a mensagem, sei lá, recado que eu quero deixar, o que eu sinto, assim, é que são ciclos, a gente vai passar, a gente, a humanidade passa por ciclos, e a gente vai retomar tudo isso, e vai viver tudo isso de novo, lógico que esses ciclos, eles trazem muita consequência de como o homem está, do que o homem está fazendo, com a natureza, então, eles trazem tudo isso, vem muito sofrimento junto, mas a gente vai conseguir seguir, assim como os, eu tenho convivido muito com um grupo de homens de Serra Preta, que vivem em pleno sertão, da Bahia, e que ficam, às vezes, dois, três anos sem conseguir colher o milho, o feijão, e numa seca terrível, e que nesse momento eles estão vivendo o contrário, eles estão vivendo o maior período de chuva que eles já tiveram, e eles estão com uma colheita gigantesca, hoje eu recebi, eu recebo muito vídeo deles pelo WhatsApp, agora eu tenho essa conexão direta com eles, todo dia eu estou falando, recebendo música, vídeos, hoje eles mandaram um vídeo deles batendo feijão, eles disseram que vão colher muito milho esse ano, assim, que vai ter a maior bata do milho que já teve, então eles estão vivendo o oposto, e eles vivem a seca durante três, dois, três anos, então é isso, a gente vai, a gente tem que seguir cantando, é isso aí, gente, que a música é o grande remédio da alma, a gente tem que seguir mandando isso aí para todo mundo que precisa. Um grande abraço a todos, quero agradecer demais, esse encontro foi, está sendo, muito lindo e muito importante. Ah, e a pergunta eu vou deixar para o próximo aí, porque eu vou ter que dar aula agora, eu vou ter o meu encontro aqui com a dona Rosália, com as alunas, então eu vou deixar essa pergunta aí para o próximo convidado, agradeço muito, um grande abraço para todos. Beijo, Maravilhas, Maravilhas, Suzana Salles diz assim, muito bom estar com vocês, Bani diz, gratidão por essa troca, transmite o meu profundo respeito e admiração a todos, maravilha, está transmitido, agradeço, Renata, fica à vontade aí, você tem que organizar a sua aula aí, encontrar com o seu povo, viu? Obrigada, desculpa sair, deixa eu aproveitar para mandar um beijo para a Suzana, que faz muito, muito pelas artes aí tradicionais, de São Luís do Paraitinga, uma grande mestra também, beijo Suzana, então desculpa minha gente, vou ter que, vou ter que, um abraço e muito obrigada a todos. Maravilhas, olha, Ângela Maria Pimenta diz, gostei muito da sugestão de Magda Pucci, de deixar aqui suas produções de cada um, dessa roda de prosa encantada, então, Magda já vai colocando aqui, o pessoal também vai colocando aqui nos chats, vai deixando registrado, acredito que no YouTube deve ficar, para que a gente possa ter acesso sempre ao que, ter notícias, dos artistas e das produções. Renata falou agora sobre a questão da chuva, como diz o meu compadre Bulebule, chovendo o sertão é santo, tem uma história que diz, papai estava no roçado, olhou por detrás de um toco, viu um gírimum caboclo parecendo um boi deitado, deu um grito agoniado, vem, corre aqui Conceição, veja que gírimumzão, esse me causou espanto, o sertão melhorou tanto que nem parece o sertão, chovendo o sertão é santo, então é bênção, vem lavando, lavando a capa da terra, a roupa da terra, bom, eu vou convidar aqui, então, dando continuidade para essa segunda rodada para se despedir, fazer suas colocações finais, deixar uma mensagem para o povo de casa, Ruth Pajeú, lá do Recife, vem assim, bora, Ruth. E aí, Adiel, estamos aqui de volta, Marcelo fechou, o áudio, para não dar microfonia, foi? Acho que foi, agora. A gente falou tanto ao longo aqui dessa conversa sobre a importância da arte e da cultura para o nosso bem-estar mesmo, para a nossa saúde emocional, enfim, e a palavra que eu deixo é a gente seguir se conectando com a gente mesmo, aproveitar esse momento de distanciamento, esse momento que a gente está mais em casa, como muitas vezes a gente não consegue estar, porque está no corre, está no avião, está indo para uma produção, está no estúdio, enfim, para se conectar sem entender e aproveitar para se conectar com tantas outras pessoas, não é? Sei que aqui todos que estão presentes estão fazendo isso de forma brilhante, produzindo, criando arte, criando música, fazendo cultura, mesmo à distância, mas deixar para quem está nos ouvindo também essa dica, de a gente seguir se conectando, que só assim a gente vai conseguir se fortalecer e, ao mesmo tempo, seguir atento e atuante, porque, apesar de toda a tristeza do momento, também de toda a beleza que surge, pequenas belezas, enfim, nesses encontros como o de hoje, nas produções que a gente está fazendo, nas lives que estão sendo produzidas e exibidas diariamente, mas seguir também atento aos detalhes, ao que nem sempre a gente conversa sobre leis, sobre os mecanismos, sobre elitais, sobre formas de, coisas que podem ser bem determinantes para a gente. Diariamente tem alguma coisa sendo aprovada no Senado, então, que muitas vezes a população não está muito atenta, então, que a gente fique atento também a isso, para quem, os trabalhadores, quem faz cultura, dos artistas aos produtores, enfim, todas essas peças no campo da arte, que a gente fique atento também à questão da legislação. Você bate essa tecla de que o fazer artístico é lindo, é bonito, a beleza é massa, é o momento do encontro, da festa, mas existem leis e o nosso fazer artístico está muito faltado por elas. então, não vamos fechar os olhos nesse momento a tudo que está sendo debatido e posto também, porque muita coisa só ao longo desses últimos quatro meses já aconteceram e já foram ameaças para o nosso fazer, fazer musical, e a gente tem que ficar vigilante em relação a isso. Mas vamos seguir fortes. Ah, antes, deixa eu só aproveitar o espaço para divulgar algumas campanhas que a gente faz parque, quem estiver aí e quiser contribuir ou tiver algum amigo que sabe que quer contribuir com alguma campanha interessante para buscar esses espaços aí. A gente está com a campanha de apoio ao pessoal do Cavalo Marinho aqui de Pernambuco, que é o Alimento Terreiro. A gente está arrecadando tanto cestas básicas, itens de higiene e tudo mais, como também doação por dinheiro para transformar em compra de cestas. Estamos distribuindo com todos os grupos de Cavalo Marinho aqui de Pernambuco. No Instagram nós somos Alimenta o Terreiro. Tem também a Social Artistas Solidários, que foi criada logo no começo da pandemia. Comigo, Marcel Salu, Canibal, da banda Devotos, Neilton também, da Devotos, Patrícia Correia, professora, Priscila Moreira, Daniel Bucarias, produtor, Dulce Reis, Evanildo da Fase, que é uma ONG aqui do Recife. E agora a gente está em um outro momento da campanha, que é ser um braço para outras campanhas. A gente arrecadou algumas toneladas de alimento, conseguimos ajudar algumas comunidades aqui da região metropolitana e hoje a gente está sendo um guarda-chuva para outras campanhas. E tem também o Grupo do Bem, que no Instagram está Grupo do Bem 2026, que é uma outra ação aqui no Recife que está levando alimento e também roupas para o pessoal em situação de rua. Então, quero aproveitar o espaço para falar dessas três campanhas em especial, que é Alimenta o Terreiro para o Cavalo Marinho, a Social, Artistas Solidários e também o Grupo do Bem, que está fazendo as três aí ações bem importantes e bonitas nesse momento de pandemia. Maravilha, Ruth. Que maravilha e que bom se sentir útil, né? Nesse momento que todo mundo está precisando, a gente poder estar coligado, poder estar afinando nossas ações com iniciativas tão bacanas e nesse momento mais do que nunca urgentes, né? Joana Corrêa diz o seguinte, parabéns pelos 20 anos desse encontro tão importante e por essa prosa boa. É sempre impressionante perceber que, mesmo com a falência das políticas culturais, o cenário cultural brasileiro segue pulsante e potente. E eu vou chamar ela aqui para fazer suas colocações finais, deixar sua mensagem, ela que já deu uma ideia bacaníssima aqui. Magda Pucci, venha de lá! Oi, 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 oi. Que bom, que bom estar aqui. Ainda tenho que ficar falando isso sempre porque realmente é uma delícia ouvir todos vocês. Bom, eu acabei de colocar aí uma série de campanhas, depois posso colocar mais, que estão tentando, né? Minimizar, porque isso é uma gota no oceano, né? A gente sabe que o pouco que a gente consegue dar e divulgar entre os amigos para os indígenas é pouco, mas, enfim, eu acho que se a gente ir somando mais e mais pessoas, mais pessoas saberem que essas campanhas estão acontecendo, eu sempre estou indicando nas minhas redes sociais, faces, Instagram, etc., para as pessoas colaborarem, normalmente, quando eu coloco, seguramente, são campanhas super confiáveis de pessoas que eu conheço, que eu sei que são seríssimas, que pode ajudar tranquilamente, então, eu faço aqui esse apelo para que esses indígenas sejam ajudados, que seja com 10, 15, 20 reais, não interessa, é importante a gente fazer essa contribuição. Também quero falar que participo do Artigo 5º, que é um grupo daqui de São Paulo, mas tem outros lugares do Brasil também, de vários artistas, muita gente do teatro, e a gente faz parte também de um grupo que está trabalhando a lei Aldir Blanc, que, como a Ruth já falou, é uma lei que vai contribuir para artistas de A a Z, não só músicos, artistas visuais, gente do teatro, mas toda a cadeia produtiva, da parte técnica, os mestres de cultura, até a Senhora do Acarajé, a Costureira dos Bordados, todo mundo vai poder entrar. Então, eu coloquei um link aí também, que é o link da campanha dessa lei, explicando detalhadamente da Jandira Feghali como que funciona, o cadastro parece que ainda está em processo, tem um tempo aí para tudo isso ser ajustado, está todo mundo trabalhando bastante nisso, eu tenho acompanhado algumas reuniões, e eu acho importante nós, como artistas, acompanharmos também esse processo de feitura desse cadastro, dessa organização toda, porque isso exige muitas mãos, muitas cabeças para que a coisa realmente chegue lá na ponta, para que as pessoas realmente consigam receber esse dinheiro. Eu acho que nós, como artistas, temos a responsabilidade também de ajudar os mestres da cultura popular, os grupos indígenas, para que eles consigam se cadastrar, para que eles tenham acesso a esse dinheiro que é muito merecido e que é muito importante e vital para eles. Tem várias categorias, tem o inciso 1, que é para os artistas independentes, tem para os espaços culturais e tem os editais. Então, fiquem ligados nos editais, vejam se os seus cadastros estão ok, se vocês estão registrados, saibam nas suas cidades, nos seus estados, como que vocês podem efetivamente receber esse dinheiro, porque todos nós temos direito a ele, já que ficamos de fora da outra contribuição. Esse é o momento, não é um dinheiro que está sendo retirado de saúde, de nenhum outro lugar, é um dinheiro que era um Fundo Nacional de Cultura, que há não sei quantos anos, acho que desde 2008, se não me engano, estava lá retido, então ele não está atrapalhando nenhuma outra área, era um dinheiro que estava parado e acho que está na hora desse dinheiro ser realmente colocado para contribuir com todos os artistas que estão aí passando muitas dificuldades. Eu sei que muitos de nós somos privilegiados, conseguimos nos virar de várias maneiras, mas eu sei de gente que está realmente muito desesperada. Então, faço um apelo aqui para que vocês divulguem essa lei, para vocês entrarem nesse link, divulgarem entre os amigos e amigas, que vocês digam, olha, vai lá e se informa, porque a informação e a comunicação nesse momento ela é fundamental. Então, faço esse apelo aqui e agradeço novamente por esse encontro maravilhoso. Maravilha, Magda! Bom, tem uma questão aqui, eu já vou adiantando, porque aí Renata já passa a mensagem dela e já responde. Ângela Maria Pimenta está perguntando para a Renata sobre o trabalho dela nas residências artísticas do Maranhão e no Benin se tem na internet para conhecer. Então, Renata, faça suas colocações aí, se despeça do povo e aproveite e responda essa pergunta para a Ângela. Abri o microfone, né? Então, tem sim o projeto que se chama Pedra da Memória, livro, documentário, exposição de fotos, foram várias ações, e tem o documentário no Vimeo, é só procurar Pedra da Memória no Vimeo, está aberto, e tem o livro para download também no site do Acervo Maracá. Bom, eu queria dizer aqui, eu me lembro sempre de duas frases de Pai Euclides que justamente viajou comigo nessas residências artísticas que foram feitas na Casa Fantiaxante, que é um terreiro lá de São Luís, do Maranhão, um terreiro de Sambor de Mina, e Pai Euclides que nos deixou em 2015, né? Eu tive a sorte, a honra de conviver muito com ele, eu sempre lembro dele dizendo duas coisas, durante essa pandemia eu lembro de duas coisas, primeiro, boa romaria faz que em sua casa fique em paz, né? Então, quem pode ficar em casa que fique, né? Porque a coisa estabilizou, mas estabilizou num nível no topo, né? A gente, no começo da pandemia tinha aquela conversa, daqui duas semanas vai ser o pico, daqui três semanas vai ser o pico, bom, chegou o pico e estabilizou no pico, né? Então, boa romaria faz que em sua casa fique em paz. E outra coisa que ele falava é de mais longe já viemos, né? A gente veio de uma época pré-ainda governo Juca, Gil, né? Que foi essa época de uma vontade política da construção da identidade nacional, né? E essas festas, essas manifestações sempre se fizeram, né? Acho que o Salú sabe melhor que todo mundo isso, né? E graças a essa vontade política isso cresceu muito, mas a gente não vai voltar atrás, né? Isso vai passar e a gente vai continuar como sempre foi feito. É isso. Maravilha! Um passo atrás nem para pegar a carreira, viu? É para frente mesmo. E é isso, é isso. Maravilha! As mensagens da tradição sempre ensinando a gente, né? Meu avô dizia uma também que ele dizia assim, meu filho, o homem que reza a cobra não morde. Então, vamos continuar. Ângela Maria também deixa os parabéns, parabéns para todos e todas pessoas que compõem a organização do encontro, do vigésimo encontro de culturas tradicionais da Chapada dos Veadeiros. Muito importante mesmo, ela diz, aqui em Franca estamos dando apoio logístico para efetivar sua aplicação da lei Aldeblanc com o Conselho de Cultura. Maravilha! Bani diz o seguinte, eu sou conselheira de cultura da cidade de Peruíbe, São Paulo, acho que é Peruíbe. caso algum trabalhador ou trabalhadora tiver alguma dúvida, me coloco à disposição. Maravilhas! Bom, vamos lá, eu deixei, eu acredito que eu tenha falado com todo mundo, eu deixei ele por último para ele se despedir, dar também sua mensagem, falando da maneira que ele quiser, mas eu queria muito também que ele se despedisse cantando, para a gente fechar essa roda da melhor maneira possível. Marcel, salu, meu santo! E aí, meu poeta? Chame por Deus, pega a manga do meio e sai atangendo. Então, quero agradecer, dizer que é muito importante estar aqui no encontro de culturas tradicionais, Chapada dos Veadeiros, muito maravilhoso, claro que a gente queria estar muito fazendo esse show ao vivo, que vai, em vez de live, mais, quero convidar a galera também que na quinta-feira, vou estar aqui no encontro de culturas tradicionais, junto com o seu Nelson da Rabeca, Toma, vai ter uma galera maravilhosa, a partir das 19 horas, eu acho que é isso, vamos estar presentes. E outra coisa também importante, acho muito massa a fala de todos aqui, mas é uma coisa que fica bem clara também, que antes da pandemia a gente vê que esse governo não estava fazendo nada para a cultura, ele já daqui a pouco está terminando, graças a Deus, terminando o mandato dele, vai para bem distante, que Deus abençoe ele para lá e que a gente vai votar, porque ele não fez nada, acabou com o Ministério da Cultura, é claro que a pandemia piorou, mas não teve proposta, não teve proposta nem projeto nenhum para a cultura, para vários segmentos da cultura não teve nada. Essa coisa da live, da internet, a gente vê que o papel da arte, da cultura, de vários segmentos culturais é uma coisa que a gente já vem fazendo há muito tempo, nessa luta nossa da cultura do povos indígenas também que vem sendo massacrado, os terreiros quilombolas, os terreiros de Caboto de Jurema, os terreiros de Candomblé, os mestres e as mestras da cultura popular, quantos artistas e muitos compositores tem tanto aí que a vida não tem oportunidade de mostrar o seu trabalho e sua música na rádio e a internet está sendo uma grande ferramenta para a gente estar divulgando nossa música, nossa cultura, onde a gente vê também as TVs abertas também, que não abriram espaço também para outros artistas, para a cultura popular, para os mestres e as mestras, sempre faz live muito com os artistas famosos, as grandes empresas patrocinando, pagando esses artistas famosos que estão aí que já ganham muito, que Deus abençoe, já ganham tanto dinheiro, tanto cachê caro que ganham por aí para os municípios, enquanto a escultura popular a gente vê que a gestão pública está muito distante, ainda precisa valorizar. E aqui eu quero mandar um abraço também a Diel, para José Valdo Cabu, que é um grande poeta, mestre B, Gilberto Bala Músico, Joana, que é produtora também lá do Poço Comprido, é Thelma, muita gente boa que tem aqui, Patrícia Correia, dizer também que a gente está nesse projeto, mestre Hamilton, também cirandeiro, que está aqui presente, um abraço para todos aqui, dizer também que a gente vai, estou com um projeto novo, que é a TV Azul, que em breve vai estar na rede pelo YouTube, galera, se inscreve aqui, me segue no Instagram, se inscreve aí no YouTube, está perto aí da gente chegar lá, falta poucos, então vamos chegar lá, vai ter muitos conteúdos bacanas, a TV vai trazer novidades, uma coisa nova, um projeto que era para o próximo ano, 2021, mas a gente já tinha feito algum investimento em alguns equipamentos, alguns materiais, então por conta da pandemia a gente teve que antecipar, já começamos a gravar algumas coisas no estudo sobre o projeto Azul, com algumas parcerias, com o estudo SB, de Sandy Barros, Gilberto Bala, que também é músico participando, Matarazzo, Rafa, que é o câmera, parceiro com a gente, Ruto Pajéu, que é minha esposa, que é minha produtora, que está sempre junto nos projetos, e a gente quer cada vez mais realmente ter um participante também do coletivo Acorde, quando a gente está discutindo muitas coisas sobre música, tem mestre de culturas populares, tem muitos músicos, produtores, produtoras de festivais, essa massa, esse coletivo de a gente estar conversando, dialogando, onde a gente pode ver que pode melhorar, onde tem alguns erros, que a gente sabe que existe também, a gente não pode, tem que ter a questão da organização, a lei também, Aldeblanc também, galera, fica todo mundo atento aí, cobrar dos seus municípios, porque tem prefeito que nem sabe o que vai fazer com esse dinheiro, acha que tem alguns que estão dizendo que vai comprar cesta básica, para você ver como a distância é tão grande da da cultura, essas pessoas não têm, essa gestão pública não tem conhecimento da gestão da cultura da sua cidade, tão distante, que não sabe, a gente precisa estar perto, fiscalizar todos os segmentos culturais, todos, organizam documentações também, quem tiver com documento atrasado, alguma coisa, então é importante que todo mundo esteja a par disso, que em brevemente, se Deus quiser, a cultura, a música, os terreiros, em breve, se Deus quiser, vai voltar, com muita força, com fé em Deus e algum, e no Caboclo Sagrado, na Jurema, e quero agradecer muito por esse convite aqui, a todo o pessoal da produção que faz o encontro de culturas tradicionais da Chapada dos Veadeiros, então dizendo que é muito massa, e um abraço a você também, Adel, parceiro, poeta também, que eu admiro muito também. Muito obrigado. um abraço aos convidados e um abração para o povo, um abraço para os convidados e um abração para o povo, com nossa fé em Jesus, em breve, tudo volta de novo. É isso aí. Ô, saudade, está no terreiro. Quero mandar um abraço aqui para todos os mestres da nossa cultura, mestres e mestras de Maracatu, de Cavalo Marino, de vários segmentos culturais, os poetas, repentistas, vários. Quero mandar um abraço para todos. É isso aí. Maravilha. Maravilha, meu poeta. Poeta, até a poeira me faz falta, viu? Pois é, rapaz. Meu Deus do céu. Eu estou com saudade de estar na sambada de Maracatu Rural quando chega de manhã que a gente vai só no narito e está lá cheio de barro, cheio de terra. Pensa numa coisa. Ô, saudade. No outro dia sai um tijolo de oito furos, né? De cada buraco que venta. Ô, que saudade da nada dentro do canavial. Ô, que saudade da nada dentro do canavial. Ô, que saudade do terno do Maracatu Rural. Ô, que saudade do terno do Maracatu Rural. É isso aí. Mas se eu eu estou igual que a distância me atormenta. Mas se eu eu estou igual que a distância me atormenta. Com saudade da poeira do samba que me esquenta e de tira um tijolo de cada brecha da venta. Ô, que saudade. Ô, que saudade dos mestres sente eu e sente tu. Ô, que saudade dos mestres sente eu e sente tu. Ô, que saudade da nada pra samba maracatu. Ô, que saudade da nada pra samba maracatu. Samba em tumapitu numa noite de cartaz. Samba em tumapitu numa noite de cartaz. Renata se remexeu, Magda já perdeu a paz. E a gente mata a saudade que já tá grande demais. Mas a saudade tá grande Vamos segurar a peteca Mas a saudade tá grande Vamos segurar a peteca Depois samba cavalo marinho lá na casa da rabeca Depois samba cavalo marinho lá na casa da rabeca De pontezinha charneca eu quero fazer zoada De pontezinha charneca eu quero fazer zoada Quero abraçar Levi que é amigo e camarada E depois de ver André não ficar faltando nada Um abraço pra meu amigo Josivaldo que é da família caboclo Um abraço a Josivaldo que é da família caboclo Tem arrasado em suas lives com seu pai cantando o corpo Oh saudade É bom demais Marcel meu irmão André Magalhães Gabriel Levi Magda Put Renata Matar Renata Amaral Ruto e Pajeu que maravilha 20º encontro de culturas tradicionais da Chapada dos Veadeiros Obrigado a todo mundo que entrou aqui no Zoom que entrou pelo YouTube esse conteúdo vai ficar publique aí notici compartilhe e o apelo que Marcel fez é o seguinte entrem nos Instagrams nos canais de YouTube dos artistas porque quem não está nessa janela não está em canto nenhum essa é a única janela que segura nesse momento acho que tinha que fazer uma live só desses versos chamar todos os mestres fazer uma live só para a gente ficar horas ouvindo esses mestres fazendo essas rimas lindas e tomando cana e tomando cana meu povo Gabriel quer falar mais alguma coisa diga lá Marcel inclusive André tem muitas lives acontecendo com os mestres no interior tem várias lives acontecendo só entrar no Instagram no Facebook inclusive vai ter umas que essa semana dia 16 vai estar Josivaldo Cabuclo Bill Cabuclo acho que Anderson acho que Mestre B vai ter vários poetas então toda semana está acontecendo live em cada cidade está pegando poetas da sua cidade e poetas convidados e fazendo live está muito bom inclusive nas lives pedindo doações de cesta básica lives solidárias para a zona da Mata Norte onde a gente tem muitas pessoas que estão precisando também passando por uma situação difícil os mestres sim avisa sim a gente está sempre divulgando avisa nós aqui pelo sul que a gente faz questão assim porque essa coisa do celular como ela ficou tão popular ela também traz essa coisa a gente por exemplo eu com a Renata a gente está trocando mensagens com mestres essa ontem uns dias atrás eu estive conversando com o Toei lá dos Funiô a gente de uma certa forma se aproximou nessa questão dos contatos com os mestres tantas pessoas que a gente está falando coisas que a gente não fazia então avisa nós aí que a gente vai ouvir essas sambadas aí que a gente está louco para ouvir foi muito bonito vocês cantando aí aliás daqui a pouco tem uma live da barca com o André do Jongo o jovem mestre do Jongo de Guaratinguetá às oito horas tem uma live aí da barca com e viva a live maravilha bom é isso a gente vai encerrando a gente vai encerrando acredito que a tarde foi muito proveitosa muita gente participando e agradecer mais uma vez ao Encontro em Cultura Tradicionais pela confiança aqui da condução e os colegas também que eu só fiz mesmo e intermediar uma fala só para saber a hora que entrava mas para mim foi muito enriquecedor ver os amigos fazer outras amizades e reforçar as amizades que já existem Deus é quem paga a bondade de vocês fiquem todos com Deus e acompanhe continue acompanhando a programação do Encontro que vai até o último final de semana de agosto tá bom valeu demais um abraço um abraço para o Padre Rico Sarafim também do Cuca aí fazendo o Cuca de Solou várias lives também um abraço beijo gente obrigado Coeta viva Tchau.